Novembro foi o mês dedicado às artes plásticas na Justiça Eleitoral Potiguar. Mais uma vez, o TRRN abriu as portas para a cultura e recebeu os artistas locais. Materiais como aço, mármore, madeira de demolição e resina ganharam formas e expressam a poesia sólida das esculturas do artista plástico Demetrios Coelho. A exposição Formas em Movimento trouxe uma coletânea com diversas peças do artista potiguar. Eu procurei trazer uma coletânea dos trabalhos de vários materiais, como aço, ascortenho, acinox, mármore, madeira, para mostrar ao público a versatilidade do meu trabalho. A Esplanada do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte também recebeu as telas da exposição Entre Fronteiras, iniciativa da Galeria Iguales. A mostra reuniu obras de três pintores potiguares de diferentes escolas artísticas. Fizeram parte da exposição as telas de Jair Pene, Sávio Bezerra e Alex Júnior. O Momento Cultural foi aberto ao público. A ideia é promover, incentivar e valorizar a arte no âmbito da justiça eleitoral potiguar. Um passo bacana, é um prédio lindo e também uma oportunidade de interagir com a sociedade, de se abrir para a sociedade. Então a gente traz aqui exposições, artistas plásticos locais e que convida os cidadãos natalenses para que eles venham até o nosso tribunal e conheçam o nosso prédio, a nossa sede, conheçam o nosso trabalho e aproveitem e vejam a beleza da nossa cultura, que é tão importante e é tão pouco prestigiado. Então a gente busca dar a utilização ao espaço e dar esse exemplo de interação, de integração com a sociedade. Servidores e magistrados também prestigiaram a exposição. Uma atitude muito inovadora, né? O nosso tribunal abrir espaço para os artistas locais, para que apresentem suas obras, os seus trabalhos. Nós estamos aqui tendo a exposição Demetrio, um artista conhecido, nosso e que hoje está aqui apresentando as suas obras. Na realidade eu acho que nenhum outro tribunal faz isso e isso muda um pouco do nosso trabalho. Nós que estamos aqui chamados com processo, com litígio, com algo desse tipo e estamos abrindo espaço para a cultura. Isso é muito inovador. A iniciativa do TRE Potiguar em fomentar a arte e a cultura local foi elogiada pelo artista plástico que participou da exposição. Eu achei maravilhosa a iniciativa porque a estrutura física é espetacular, né? Eu acho que Natal não tem um espaço tão maravilhoso quanto esse, né? E o TRE abriu as portas, toda a equipe, né? E está proporcionando esse espaço cultural para a cidade.